Vamos começar com a notícia da área policial, eu chamo aqui Valéria Cristina, que tá aqui com a gente hoje. Bom, Valéria, vamos destacar esse trabalho da polícia no combate ao narcotráfico aqui no Estado. Bom dia, Mônica, bom dia pra quem nos acompanha. Pois é, a gente fala nesse momento de uma grande operação da Polícia Civil do Maranhão, né, por meio da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, que prendeu 10 pessoas durante uma ação contra o tráfico de drogas no Estado do Maranhão. Segundo a polícia, gente, foi sete homens e três mulheres que foram detidos, e ainda de acordo com a Senar, que dentre esses presos, dois foram atuados em flagrante e foram encontrados com ele também drogas e munições, viu? E aí os criminosos foram levados à central de inquéritos e custódia, onde ficaram à disposição do poder público, né? A operação foi denominada de Narcobrasil e foi feita, foi deflagrada em São Luís. Pois é, esse caso é interessante da gente trazer, Valéria, até porque a gente já viu acontecer no Estado do Maranhão nos primeiros meses desse ano, hoje é dia 1º de julho, né, mas até junho a gente viu, por exemplo, apreensões de meia tonelada de drogas, de drogas avaliadas em uma mesma apreensão em mais de 300 milhões de reais. Então a gente viu que o narcotráfico, o combate ao narcotráfico, né, Valéria, é uma das prioridades das polícias aqui no Maranhão, militar, civil, federal, grandes apreensões também feitas pela Polícia Rodoviária Federal e agora a gente noticiando prisões. É uma continuidade desses trabalhos, né? Pois é, olha, a gente aqui no Mais Maranhão já noticiamos diversas apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal, que esse ano a gente fez muitas apreensões, apreensões grandes, de mais de 300 quilos de drogas, muito mais que isso também em outras regiões, a gente lembra um caso de Santo Inês que foi mais de 300 mil quilos de drogas apreendidas, teve diversos outros casos também, a Polícia Civil também fez grandes apreensões esse ano também no Maranhão e a gente segue acompanhando o trabalho da polícia e parabenizando também pela ação, né? Então a gente, somando tudo isso aí, a gente já deu muito mais do que uma tonelada de apreensões feitas, por exemplo, só pela Polícia Rodoviária Federal, viu? Isso, e aí a gente destaca as grandes apreensões em Santo Inês, em Imperatriz, em Estreito também teve grandes apreensões, no sul do estado, tanto em Riachão quanto em Balsas, então foram municípios que recentemente tiveram essas grandes operações, além da capital do estado, São Luís, de onde vem agora a notícia dessas 10 prisões importantes no combate ao narcotráfico aqui no estado. Jornal Mais Maranhão, notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram.